Olá, meus amigos que assistem e curtem o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Parece que a lua de mel entre Lula e o Exército está acabando. Um coronel abriu o jogo e o Exército subiu o tom com Lula. O nosso amigo Alexandre Garcia revelou tudo sobre esse assunto. Vejam isso e muito mais a seguir. Antes de continuarmos, peço que curtam e compartilhem este vídeo, pois a sua participação é fundamental para nós aqui do canal. Meu amigo, coronel de cavalaria, que já serviu lá no Comando Militar da Amazônia, que conhece aquela região, está me dizendo que a topografia da fronteira de mais de 500 quilômetros, que eu digo assim, meu Deus, se eles querem invadir desde o ditador Pérez Jiménez, em 1958, 59, por aí, eles devem ter planos de invasão. Mas não é, o sujeito consegue fazer uma trilha até a fronteira da Guiânia. Depois não pode obrigar a Guiana a fazer uma trilha, ou asfaltar uma estrada para eles entrarem e manterem uma ligação logística. Então, é muito difícil. Ele lembra que, mesmo no quadrilátero, no polígono de exercícios, chovia, ficava impraticável a região. Então, ou vai por mar, ou vai pela praia, sei lá, ou tenta passar por Roraima. Duvido que Maduro vá pedir para Lula e, se pedir, Lula sabe que não pode conceder, porque os que juraram defender o território brasileiro e a soberania nacional não vão aceitar. Eu estou dizendo isso porque, agora mesmo, eu vi no Estadão a notícia de que o Exército Brasileiro comprou mais 200 mísseis da empresa nacional que está fabricando mísseis. São aqueles que furam uma couraça de mais de meio metro de espessura, que tem um alcance útil de 2 mil metros ou 3 mil metros no máximo, e podem ser empregados com agilidade. Podem ser embarcados num KC 390, largo lá, e pega o pessoal da artilharia e põe lá. É uma manipulação. Então, eu vejo que não é exatamente uma arma pessoal, porque para transportar precisa de, no mínimo, dois, mas pode ser operado por um só, um atirador. E aí, claro que ninguém vai dizer, não, põe ônibus lá, embarca o pessoal nos ônibus. E diz que vai para esse equipe, mas não vai, não vai haver isso. Então, eu acho que essa é uma atitude básica de efeito para fazer Maduro pensar dez vezes. Poder de dissuasão. Eu lembro que De Gaulle, quando justificou a bomba atômica da França, falou em Force de Frappe. Então, tem, não se meta com a gente que a gente tem a bomba. Ou não se meta com a gente que a gente tem mísseis. E você vai lá procurar o quentinho. Então, sobre o perigo no Norte, temos isso aí. Gente, está repercutindo muito nas redes sociais essa decisão do ministro Toffoli, de plantão, de suspender o pagamento de uma multa de 10 bilhões e 300 milhões. Da JIF, com a JBS, vinculada ao acordo de leniência na Lava Jato, por haver dúvidas. O que está repercutindo é porque JIF tem como consultor sênior o ministro Ricardo Lewandowski, aposentado, e como advogada a mulher de Toffoli. Aí é um caso típico de mulher de César. Tudo bem, pode ser tudo correto, mas não pode parecer que possa haver dúvidas. Meu avô sempre dizia, a gente não se envolve em algo que está muito próximo da gente. Eu lembro que, quando eu era diretor da Globo, e lá no Lago Norte, vinham me falar, a nossa rua aqui está isso, está aquilo, você podia botar no noticiário local e dizer, eu não posso, eu moro aqui, nessa rua. Eu não posso. Peça para outra televisão, porque eu não posso. Não dá. Essa é uma questão de princípio para a gente voltar ao estado de ética. Por falar em ética, vejam só, Arthur Lira botou a boca do mundo. Disse que quer ver a comissão de ética não fazer acordo entre PL e PT, salva um do PT para depois salvar um do PL. Palavras do Arthur Lira aqui, do presidente, hoje. Espero que a comissão de ética haja com rigor necessário, porque o que aconteceu desmoraliza o parlamento. Falta de decoro, espero que não haja acordo. É um tapa que o Washington Quaquá deu no Messias Donato. Ele estava gravando, porque vocês devem ter visto na rede social, metade vaiava Lula e a outra metade aplaudia Lula, gritando palavras de ordem e tal. E ele estava gravando e aí deu um tapa no Messias Donato. E agora, hoje ele disse que deu um tapa e daria três ou quatro se precisasse. Uau! E aí começa a aparecer o currículo dele, que ele já foi condenado por ofender uma colunista do Rio de Janeiro, que foi condenado pelo aeroporto lá de Maricá quando ele era prefeito, em 2013. Ele fechou o aeroporto, só que não avisou as autoridades do tráfego aéreo. Não só fechou, como botou caminhões, botou veículos da guarda municipal para impedir qualquer pouso. E aí veio um avião em pane, instrutor e aluno, para pousar ali. E quando viram, estavam em cima dos veículos, tiveram que dizer, caíram na lagoa de Maricá. Morreram os dois. Ele foi condenado há três anos e mais alguma coisa, em regime aberto. Outros foram condenados também, ligados à guarda municipal, à secretaria e tal. Empresas de laranjas faturam milhões em acordos com o Exército. Essas empresas, vinculadas a um empresário e um contador, investigados pela Polícia Federal, PF, por fraude, participaram de 157 licitações, frequentemente competindo entre si. Os titulares formais dessas empresas são jovens do Rio de Janeiro e Santa Catarina. O portal Metrópolis descobriu que elas são geridas por um empresário envolvido na CPI dos Correios de 2005, que desencadeou o escândalo do Mensalão. Os contratos com o Exército envolvem fornecimento de equipamentos militares, como barracas, capacetes e coldres. O contador, Luiz Romildo Melo, com histórico de investigações e condenações por abrir empresas em nome de laranjas, é o responsável por essas empresas. As digitais dele estão em quatro empresas recentes que conseguiram contratos com o Exército. Algumas dessas empresas estão sediadas no mesmo endereço de seu escritório de contabilidade. As empresas em questão são Camacua Comércio e Serviços, Duas Rainhas Comércio de Artigos Militares, Imperato Comércio de Artigos Militares e Nova Prata Confecções. Elas alternam sócios jovens e possuem conexões com o Grupo Imbra. Um dos contratos mais significativos de R$ 9,2 milhões foi concedido a Duas Rainhas, que, de acordo com a investigação, possuem laços com o contador e o empresário. As empresas frequentemente competem entre si em licitações, aparentando uma falsa concorrência. As autoridades estão investigando essas atividades suspeitas e o Exército Brasileiro afirmou que segue e cumpre a legislação vigente em todas as suas ações, enfatizando seu compromisso com a legalidade e transparência.